30 de dezembro de 2010, bom dia, bonjour. Estou no Marché du Vieux-Pau, que é o mercado de produtos quebecois. Muito vinho, muita geleia, muito doce. A chance de você ficar bêbado aqui é, digamos, de 100%, porque você pode degustar todo tipo de vinho possível e imaginável. Aqui é a estação de trem de Quebec, vinho? E aqui é a rua de Quebec. Essa é a, não sei se dá pra ler, mas tá escrito L'Arbre à Suéte. Você vem aqui, faz um pedido. Vamos fazer um pedido. Fez o seu? Fez o seu pedido? Eu fiz o meu. L'Arbre à Suéte. Então tá bom. E é isso, depois eu volto.